Então se você está procurando aí um inseticido orgânico que sirva para cactos, suculentas, planta pendentes, qualquer planta para qualquer tipo de floração, você veio ao vídeo certo. Sejam muito bem-vindos aí a mais um vídeo aqui do canal. Para quem não me conhece, eu sou Josias e você está no canal Loucos das Plantas. Todo e qualquer tipo de planta está suscetível ou pelo menos alguma vez na vida dela vai pegar algum tipo de praga. E se você não fizer nada, essa praga vai matar a sua planta. Pode ser coxonilha, pode ser pulgão, pode ser lagarta, pode ser mosca branca, pode ser fungos. Qualquer planta está suscetível a qualquer tipo dessas pragas. Mas hoje aqui no canal você vai aprender a fazer um inseticida potente para todas essas pragas. E ele é muito simples de fazer, é com o que você tem aí na sua casa mesmo. Não vai nenhum tipo aí de produto químico, então é muito seguro aí para todas as suas plantas. Eu utilizo e tenho obtido sucesso com esse inseticido orgânico. Então já faz o seguinte, já clica no botãozinho vermelho aí embaixo para você fazer a sua inscrição no canal. E não esquece, já deixa o joinha aí, já clica no like aí, já clica no gostei para fortalecer esse vídeo, tá certo? Então vamos começar a fazer aí o nosso potente inseticida orgânico, tá? Primeiramente o que a gente vai precisar. Então vamos pegar um pequeno recipiente. Agora a gente vai colocar um litro de água. Está aí. Agora o que a gente vai utilizar, tá? É farinha de trigo, tá? Se vocês não sabem, tá? A farinha de trigo aí, ela é um potente inseticido orgânico para as nossas plantas, tá? E o que a gente vai fazer? A gente vai pegar Meia colher, tá? Meia colher de farinha de trigo, tá? E não é apenas a farinha de trigo que a gente vai utilizar. O que a gente vai utilizar agora Está aqui, ó. Detergente de louça, tá? Mas Josias, por que farinha de trigo é detergente de louça? O que vai acontecer? O detergente de louça, ele vai servir para fixar o nosso inseticido orgânico, tá? Então a gente vai utilizar duas colheres do detergente de louça, tá? Então o que que vai acontecer? A água vai ser o nosso condutor aí, né? Do nosso inseticida, né? É que ela vai dissolver, né? Ela vai dissolver aí o nosso inseticida. Ela é um solvente universal, né? A farinha, ela vai sufocar aí os fungos, os ovos de lagartas, as coxonilhas, os pulgões, né? E o detergente, ele vai servir para fixar a farinha de trigo, né? Então, ó, a gente vai mexer bem, tá? Para dissolver, já está quase dissolvido. Realmente dissolve muito rápido. E você vai utilizar apenas meia colher, tá? Meia colher da farinha de trigo. Então agora a gente vai dissolver bem isso aqui, tá? Tá aí, depois que dissolveu bem, a gente vai pegar um borrifador, tá? Com a ajuda de um funil, eu vou despejar aqui o nosso poderoso inseticida. Como eu dissolvi bem, não vai ter problema de entupir o borrifador, tá? Agora vamos fechar. Então está aqui o nosso poderoso inseticida, tá? Agora como que a gente vai aplicar esse poderoso inseticida nas nossas plantas? É o seguinte. Como qualquer inseticida, a gente sempre vai aplicar depois que baixar o sol. Então não aplique quando tiver o sol, tá? Espere o sol baixar ou pela manhã bem cedinho. A gente vai aplicar em toda a nossa planta, tá? Aqui, a gente vai aplicar em toda a nossa planta. Ovos de lagarta, tá? Para quem não sabe, fica atrás da folha, tá? Alguns fundos também ficam atrás da folha, né? Então o principal é você aplicar atrás da folha, né? Então você vai aplicar em toda a planta, tá? Serve para a frutífera. Esse inseticida serve para todas as plantas, tá? Inclusive cactos e suculentas. O povo tem muita dúvida aí para cactos e suculenta. Ele serve sim para cactos e suculenta. Inclusive serve para a terra também, tá? Você pode aplicar na terra que tem bastante coxonilha aí de raiz, tá certo? Tá aí. Aqui, ó. Vou aplicar na minha suculenta. Que suculenta adora pegar uma coxonilha aí. Adora pegar um funguinho. E de quanto em quanto tempo que você vai aplicar? É o seguinte, pessoal. Se a sua planta já estiver com fungo, tá? Então você vai aplicar aí dois dias seguidos. Depois você vai dar uma pausa de um dia e depois vai aplicar por mais dois dias seguidos. Agora se você quiser aplicar na prevenção para a sua planta não pegar praga, você pode utilizar isso aqui uma vez por semana. É o suficiente, tá? E pode ser para qualquer planta. Aqui, ó. Então, essa era a receita que eu queria passar para vocês hoje, tá? Não se esqueçam. Clica no botãozinho aí embaixo para fazer a sua inscrição no canal. Eu vou deixar esse vídeo e esse vídeo aqui que eu tenho certeza que vai te ajudar no cuidado das plantas. Se você preferir, ó. Clica aqui, ó. Para você fazer a sua inscrição no canal. Um abraço. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.